Plantão Bacurau sofrido, dessa vez aqui na Avenida 1 da Vila Ivar Saldanha. Ao meu lado está ela, Andréia, que desde o dia 31 de maio tem sido vítima de várias cobranças. Isso porque alguém hackeou suas redes sociais mal intencionada, né? Essa pessoa começou a divulgar fotos de vários produtos com preços muito baixos, o que acabou chamando a atenção de muita gente, né? Que acabou comprando esses produtos, realizando a transferência bancária. Só que quando vinham até a casa de Andréia, conhecida como Sam, aqui na Ivar Saldanha, não tinha produto nenhum, até porque não era você que estava vendendo, né Andréia? Sim, não era eu. Desde o dia 31 de maio começou, meu celular parou todo, entendeu? Aí minha amiga veio aqui e falou que o meu celular tinha sido hackeado. Então já vieram, acho que mais de 50 pessoas aqui em casa, porque eles estavam comprando esses produtos pensando que era eu que estava vendendo, mas não era eu, eles colocaram a minha foto no perfil e estavam mandando as pessoas comprar os móveis e mandar o Pix. Então eu quero que as autoridades tomem uma providência nisso, porque eu não aguento mais, já está com 12 dias hoje, sem dormir, eu estou cheia de olheiras, sem dormir, sem comer direito, então pensando nessas coisas, porque eu fico com medo de alguém vir aqui e fazer alguma coisa de mal comigo e com minha família. Então eu quero que as autoridades tomem uma providência com isso. Sam, e você já fez algum boletim de ocorrência? Sim. E além desse boletim de ocorrência, você já comunicou às pessoas, aos amigos, parentes, que a sua conta foi hackeada? Sim. Todos os meus amigos, já falei para eles denunciarem, que não é eu para eles denunciarem todas as minhas contas, porque não é eu que estou vendendo esses produtos, porque eu jamais, eu jamais vou fazer uma coisa dessa, jamais. Sam, você trabalha atualmente com o quê? É, só cuidando dos meus filhos, é de dona de casa. Olha, então a Sam, ela tem até medo de que outros crimes estejam sendo praticados com o nome dela, com a foto dela, até porque até agora só vieram reclamações a respeito desses móveis, né? Mas a gente nunca sabe o que pode estar circulando aí nas redes sociais sem o teu consentimento, né? Sim, e também eles já estão indo na casa do meu pai, perguntando se os móveis estão lá, tá entendendo? Meu pai falou que não estava, porque eles estavam caindo num golpe, porque não era minha filha que estava vendendo esses móveis, pedindo piques para essas pessoas. Então, muita gente já caiu num golpe, muita gente mesmo. É, de acordo com você, mais de 50 pessoas já vieram até aqui? Mais de 50 pessoas já vieram aqui no começo, só no começo acho que veio mais de 10 e eu fiquei com muito medo até hoje. Eu não durmo direito, não durmo direito nenhum pingo, minha irmã não tinha acordado de 2 a 3 vezes andando dentro de casa com medo. Olha, a gente conversou com ela nos bastidores, que relatou até um certo receio de pegar no próprio celular. Ela faz isso, mas ainda com muito trauma. E o que a gente espera agora é que o caso da Andréia, aqui da Ivar Saldanha, conhecida como Sam, seja resolvido, viu Afonso? Com imagens de Carlos Kenison, a mão de estabilizador Elisandra Souza, para o programa Ronda Maranhão. E também, é claro, canal Carlos Afonso TV, Plantão Bacurau Sofrido.